A reunião teve como objetivo principal apresentar as propostas de governo que serão priorizadas neste primeiro ano de mandato do governador do Ceará, Eumano de Freitas. Participaram do encontro mais de 30 deputados estaduais da base do governo na Assembleia Legislativa, além da vice-governadora Jade Romero e secretários de Estado. Isso porque o governo estadual deve enviar ainda nesta semana para apreciação dos 46 deputados estaduais propostas, entre elas a reforma administrativa, o mutirão de cirurgias eletivas e a campanha contra a fome no Estado do Ceará. O chefe do Executivo Estadual reforçou que manterá esse constante diálogo com os parlamentares, para que juntos possam desenvolver projetos que contribuam para o melhor desenvolvimento do Estado.